Olá turma, tudo bem com vocês? A aula de hoje será de ciências e vamos falar sobre as plantas. Vamos conhecer as partes de uma planta e as suas funções. Vamos lá? Primeira coisa, as plantas são seres vivos porque elas têm vida, nascem, crescem, se reproduzem e morrem como qualquer ser vivo. Uma planta completa possui seis partes e cada uma dessas partes tem sua função. E hoje vamos saber cada uma dessas funções e conhecer cada parte. Vamos iniciar pela raiz. A raiz tem a função de absorver a água e os sais minerais do solo para a planta. E também é responsável pela fixação da planta no solo, para que ela não caia e esteja fixa nele. As folhas são responsáveis pela respiração e transpiração. E ainda produzem o alimento das plantas que ocorre pela fotossíntese. Em algumas espécies de vegetais, as flores são responsáveis pela reprodução das plantas e são elas que originam os frutos. Observe o que ocorre com o morango. Como vocês puderam observar, os frutos são produzidos pelas flores, que têm a função de proteger as sementes. E essas sementes produzidas através dos frutos serão responsáveis pelo nascimento de novas plantas. Observem o processo de germinação de uma semente, na qual ela dará origem a uma nova planta. É importante lembrar que nem todas as plantas apresentam essa mesma estrutura. Se eu fosse uma árvore, se eu fosse uma árvore. Eu tinha tanto pra dizer pra você, que não me maltratem o tronco, que cuidem da minha flor. Aproveitem bem meu fruto, minha sombra é o meu amor. Se eu fosse uma árvore, eu... Tinha tanto pra dizer pra você, que não me atei em fogo, pois o fogo é meu final. E não me arranquem do chão, que não me arranquem do chão, nunca me passam mal. Se eu fosse uma árvore, eu... Tinha tanto pra dizer pra você, que eu fosse uma árvore, eu... Tinha tanto pra dizer pra você, que não me atei em fogo, pois o fogo é meu final. Não me arranquem do chão, nunca me passam mal, 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 mal. Eu... Eu... Você... Se eu fosse uma árvore, eu... Você... Se eu fosse uma árvore, eu... Se eu fosse uma árvore, eu...